Vamos lá no livro de Vaicrá, Levítico, o livro do Levítico. Ah, eu esqueci de mostrar que a outra referência também para a celebração de Peça está no Êxodo. Antes de ir a Levítico, vamos no Êxodo 23. Êxodo 23, livro ali que está construindo a roupa dos sacerdotes, o tabernáculo itinerante, fazendo tudo isso para que todos os rituais e tudo que precisa funcionar para que o eterno venha a ser exaltado e glorificado funcione. Olha o versículo 15, capítulo 23, versículo 15. É a festa dos pães asmos, guardarás. Sete dias comerás pães asmos, é tempo de comer o frutô. Pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abib, Pois nele saístes do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Traga a sua oferta para Peça, qualquer que seja o valor, mas traga-a. É mandamento de Adonai que ele seja exaltado e glorificado. O fruto está pronto para ser comido. Levítico, capítulo 1. Você vê aqui que Adonai diz para Moisés, ele chama Moisés, não, ele clama Moisés, clama o eterno a Moisés e da tenda da congregação ele diz, o eterno clama a Moisés a torar das consagrações, aos ritos dos sacrifícios e a vida do santuário. O santuário vai ter que funcionar com todas as consagrações e os sacrifícios. Os sacerdotes ou ministrantes, eles são investidos de uma dupla missão. Olha aí no capítulo 10, ensinar a Israel, segura aqui, vai no capítulo 10 do Levítico, a partir do versículo 8, eles vão ensinar a Israel a distinguir o sagrado do profano e a pureza da contaminação e a purgar o santuário. Diz-lhe o eterno Arão, não beberás vinho nem bebida forte nem tu e nem teus filhos quando entrardes na tenda da congregação para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E para ensinar, está vendo? Discernir entre o santo e o profano e ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o eterno lhes tem dado por meio de Moisés. Então, o santuário é fonte de toda bênção. Portanto, ele não poderia ser contaminado, porque ali vão dar início. Aqui você vai ver no livro de Levítico, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, você vai ver os sacrifícios ali, sacrifício, o sacrifício holocausto é o erguido ou o lã no hebraico, a oferta de cereais no capítulo 2, a oferta das pacificações, os xilamins no capítulo 3, e aí ele vai. Todos esses ritos é para manter a vida do santuário, para que Adonai possa ali habitar, possa ali habitar, e ele não ser contaminado. A contaminação era uma entrave para as funções divinas. Adonai não tem como chegar se há contaminação. Qual a contaminação? Mentira, engano, interesses, tudo isso aí. Tudo isso é contaminação e há uma entrave para Adonai entrar. O universo da Bíblia vive graças à articulação das oblações, das ofertas. A vida bíblica, ela se dá, o universo da Bíblia é graças às oblações e às ofertas. Os ritos dos sacrifícios que permitem seu funcionamento harmonioso. Aí você viu, o primeiro rito é o holocausto, capítulo 1. Segundo rito é a oferenda, capítulo 2, oferenda de cereais. Ali, toda oferenda bem explicada, não faltará sal na oferenda. Toda oferta oferecida a Adonai terá que ter sal para conservação, porque essa será uma aliança de sal. Ele vem explicando. O terceiro rito são os sacrifícios de paz, ou pacificações, ou xilamins no hebraico. Então, são os três tipos de sacrifícios espontaneamente oferecidos pelo homem para restabelecer suas relações com o Eterno. Pastora, como é que nós vamos cumprir isso hoje? Sim, eu vou te ensinar como é que você vai cumprir. Você vai ver, como é que eu vou restabelecer esse relacionamento? Você vai ver. Sacrifício da manhã e da tarde está lá no capítulo 6. Manter o fogo aceso. São as orações. O louvor e a adoração Adonai. Eu vou te levar isso aí claramente. Porque você diz assim, como eu vou cumprir tudo isso aqui? Uma coisa tão difícil. Você já põe uma barreira para não entender e não querer entender. Não querer. Porque esses sacrifícios são oferecidos para um melhor relacionamento com Adonai. O capítulo 4 e 5 são destinados a pagar uma falta. Olha aqui, 4. Sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, pelos pecados da Assembleia e pelos pecados de um homem público. Sacrifício pelos pecados dos sacerdotes, pelos pecados de um homem público. Está todo no capítulo 4. No capítulo 5 é a culpa. Sacrifício pelo pecado da culpa. Os sacrifícios e a oferta correspondem assim a uma necessidade do homem preocupado em estar com a situação legal diante de Adonai. Essa é a verdade. Vou repetir. O sacrifício e as ofertas correspondem assim a uma necessidade sua e minha, preocupação minha e sua, de estar em quê? Em uma situação regular com Adonai. Porque estar em falta com a pastora Sandra não é um problema tão grave. Estar em falta com Adonai é um problema grave, gravíssimo. Sacrifícios são para isso. Sacrifícios são para isso. Os profetas, no entanto, eles não cessam de criticar os ritos dos sacrifícios, sempre que esses se mostram incapazes, preste atenção, de elevar o homem a uma maior transparência espiritual e moral. Vou repetir. Os profetas criticam, se encontra Isaías capítulo 1, Miquéias, Oséias, Jeremias. Eles entram quente. Porque os sacrifícios que são realizados, sem ser sacrifícios de coração limpo, puro, querendo fazer voluntariamente, eles não conseguem te elevar espiritualmente. E muito menos te manter uma vida moral elevada para com Adonai e para com seu irmão. Entendeu? Entenderam isso? Então, por isso que os profetas criticam. Porque os sacrifícios realizados são incapazes quando eles são realizados com soberba, com vaidade. Você faz por fazer. Lá em casa você fala uma coisa aqui, você vive outra. São incapazes de te elevar. Incapazes de te elevar a uma transparência espiritual e moral perante Adonai. O valor supremo do sacrifício vem de que ele exprime, em qualquer circunstância, a vontade de Adonai. Se você se põe a orar, você crer que você está fazendo porque Adonai pede que você o faça, porque esta é a vontade dele revelada. Não, eu não vou orar. Porque Adonai tem muita preocupação, vai ter mais uma comigo. Isso é a coisa mais ignorante que alguém possa dizer. Adonai é um, criador de todo o universo. Conhece cada coração individualmente. E não houve nenhuma besteira desta que você disse. Nenhuma bobagem dessa. Por quê? Você tem que orar crendo que esta é uma exigência de Adonai e que a vontade dele é revelada para o humano. Para que o humano tenha comunhão com ele. Você ora para pedir perdão dos pecados. Você jejua porque você está muito ruim com Adonai. Porque você cometeu um crime. Às vezes você pensa que crime é coisa de ir lá, atirar no outro e matar. Só. Uma língua ferina é uma língua de um criminoso. Ele mata sem derramar sangue. É. As cerimônias têm como objetivo supremo. Por que eu estou falando dessas cerimônias? Porque o livro é todo de cerimônias. Todo de cerimônias. As cerimônias têm como objetivo supremo. Asegurar o bom funcionamento do pacto, da aliança com Adonai, do povo de Israel com Adonai. E com todos nós. Garantia de toda a paz e de toda a bênção concedida pelo Eterno a Israel e ao mundo. Olha o capítulo 6. Sacrifícios voluntários. Aqui, olha. E vem aqui a oferta da culpa. E vem aqui depois, a partir do versículo 11, no capítulo 7, as ofertas de pacificações. Que é o nosso ponto alto de hoje. As ofertas das pacificações. Sendo assim, para efetuar a maior transparência espiritual e moral, o sacrifício xalamins é muito eficaz. Ou um dos mais importantes são os sacrifícios de paz. Xalam, paz. Interessante que eu chego na padaria expressa e tem um dentista que chega ali de manhã junto comigo. Ele fala bem alto para todos ouvirem. Xalam. Eu falo, xalam. Xalam. Ele aprendeu. Aonde? Eu não falei com ele, eu não ensinei para ele. Ele sabe que eu sou daqui. Amém? Xalam, paz. São os sacrifícios de paz. Os sacrifícios de pacificações têm como objetivo principal a pacificação das relações entre o homem e Adonai e entre o seu semelhante. Ve'ahavita et Adonai elohe'ah. O'levashma u'verro'u nashe'ah. O'levashma u'verro'u nashe'ah. Ve'ahavita et Adonai elohe'ah. O'levashma u'verro'u nashe'ah. 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 Adonai elohe'ah. O'levashma u'verro'u nashe'ah. O'levashma u'verro'u nashe'ah. O'levashma u'verro'u nashe'ah. Serviço Adonai familiar. Porque se o agradecimento... Porque as pacificações são os agradecimentos. Por isso que é pagamento de dívida. Porque quando se sente culpado, se paga dívida, não é assim? Pagamento de dívida. Por isso que ele é o mais elevado dos ritos. Os comentaristas dizem que ele é o mais elevado dos ritos. Por quê, irmãos? Porque ele começa em casa, no meio da família. Depois de ter apresentado as gorduras do animal sobre o altar. E dado o peito e os jarretes ao sacerdote. O fiel come o sacrifício. Com sua família e os amigos. Então, o que que vai acontecer ali? Aqui no Levítico 3, trata-se somente da preparação da vítima. E da sua apresentação ao altar. As regras mais detalhadas estão no capítulo 7, de 11 a 34. Distingue-se três tipos de sacrifício de agradecimento. Distingue-se três tipos de sacrifício de agradecimento. Todá. É o sinal de agradecimento. No hebraico é Todá. As crianças cantam aí, ó. Mas eu sei que muita gente aqui não aprendeu até hoje. Todá chama agradecimento. Agradecer a Donai por aquilo que ele nos dá. Porque eu estou vivo. Porque eu fui abençoado hoje. Eu fui abençoado não porque eu mereço. Mas é porque se ele me corrigiu, ele corrigiu menos do que merecem as minhas iniquidades. Ele ainda foi leve com a correção, com a disciplina para comigo. Não é assim? Três categorias. O primeiro é o sacrifício de agradecimento, Todá. E o sacrifício é um sinal de agradecimento. É esse sacrifício. O neder, que é o voto. E a oblação, que é o nedaba no hebraico. O Levítico 7, 11. Veja aí para você ver. Por isso que eu falei que é muito fácil. Todá. Neder, o voto. O nedaba, as oblações, as ofertas. O que eu chamei? Vão para a Páscoa. Vão para a Páscoa. Não esqueça a oferta em casa. Vão para a Páscoa. Traga a oferta. A vida bíblica é composta de ofertas, oblações. E agradecimentos. E votos. Olha aqui. Votos sem incentivá-los. Olha aqui. Esta é a Torá das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao eterno. Olha só. Eis a Torá do sacrifício de pacificações que ele apresentará a Donai. Então, você veja aqui. Versículo 12. Se for oferta de ação de graças, agradecimento. Com a oferta em ação de graças serão oferecidos bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos untados de azeite e bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Então, ele apresenta em sinal de agradecimento. É um sinal que ele é agradecido a Donai. Que ele ama a Donai. Que todo o tempo ele agradece. Ele não murmura e não reclama todo o tempo. Que a murmuração e a reclamação é uma coisa horrível. É horrível. É horrível. Horrível. Em sinal de agradecimento. O louvor e agradecimento são reconhecimento de uma dádiva ou dada. Eu estou vivo pela misericórdia da Donai. Não é assim? O homem oferece um sacrifício com esse ato gratuito de amor em sinal de gratidão. Por isso que é ver a rávida. É porque em sinal de gratidão. Eu amo. Porque eu amo. Por isso que eu estou fazendo a oferta de agradecimento. Após ter escapado de um perigo, de uma doença, de uma enfermidade. Eu não faço agradecimento? Não faço? Mas eu devia reunir todo o povo e fazer um grande agradecimento. Tornar público o meu agradecimento. É assim que nós devemos fazer. Nós temos que ser mais ousados. Porque quando eu me torno público o agradecimento. Eu me comprometo publicamente daquilo que eu falei e que eu fiz. Então eu me amarro espiritualmente. Fala meu filho. Ei, eu vou lá. O salmo 50 está tudo lá. Por isso que os comentaristas bíblicos dizem que é o rito maior é esse. Mas é tão difícil. Nós temos um coração agradecido. Porque nós ficamos embolados com a nossa vida diária. Assim, ó. Assim. E não agradecemos. Por isso que eu falei, tá fácil, 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 fácil. Então, o eterno... Irmãos, eu fico assim muito encantada com o Davi. Eu fico muito encantada porque o rei Davi. Ele tinha um coração agradecido. Esse era o rito maior para ele. Por isso que nós subimos a comunidade da piedade. Num agradecimento profundo com todo o coral. Fomos para lá. Através de um ato que havíamos feito. E Adonai nos preservou. Preservou esta casa. E nós cumprimos a palavra dele. E ó. Nós cumprimos a palavra dele. Então, teremos que subir imediatamente cantar e adorar. E cantar e adorar. E cantar e adorar. E cantar e adorar. Isso é o agradecimento. É esta ordem que ele nos manda ir para a peça. Quando nós tivemos ali o ato que nós fizemos. Não foi? É a segunda vontade de Adonai. As cerimônias tem como objetivos. Ai. Não é que não. Desculpem. Um sacrifício. Com esse ato gratuito de amor. É o mais alto padrão de transparência espiritual e moral. Diz para o seu vizinho. Esse tipo de sacrifício. É o mais alto padrão espiritual. Imoral. Imoral. Esse tipo de sacrifício. Você veja só. Livra até o que não é inocente. Livra até o que não é inocente. Olha Ezequias o que fez. Olha Ezequias o que fez. Livra até aquele que não é inocente. É o versículo 14 do salmo. Vamos lá. Salmo 50. É o salmo da paraxá. Aqui. Olha. Olha o versículo 14. Ai as bandas gospel. Sai por ai fazendo louvor em tudo quanto é canto. E achando que isso é sacrifício. Os artistas vão para o palco e disparam a cantar e a ganhar dinheiro com essas coisas. Isso não é sacrifício de gratidão. Isso não é sacrifício de Levítico versículo capítulo 3 e capítulo 7. Não é. Desde o momento que eu tenho ganho nessas coisas acabou. Acabou. Não é voluntário. Eu estou vivendo usurpando a obra do eterno. Não precisa você ir. Você não precisa participar. E nem precisa gastar o seu tempo e o seu dinheiro. Pagando para artista espiritual cantar. Não precisa ir. Isso não é agradecimento. Eu estou. Vamos entrar no livro de Levítico e obedecer. Vamos entrar nos ritos do Levítico. Olha aqui. Capítulo 50. Oferece a Elohim o sacrifício de louvor. Paga altíssimos teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Está vendo? Então agradece a ele que ele vai te ouvir no dia da angústia. Mas vivemos muitas vezes como animais irracionais sem entender essa. Mas temos que entrar dentro da legislação de Levítico. De Levítico. Para que isso tenha validade. Não devemos apenas oferecer o sacrifício com esse nome. Mas a gratidão de coração. Não devemos apenas oferecer o rito com esse nome. Gratidão. Toda. Mas é um agradecimento de todo o coração. Por isso que nós cantamos Beia Rávita. Nós vamos cantar no final outra vez. O que a dona aí deseja é a gratidão de coração e uma verdade das ações e dos atos. Uma verdade dos atos. Uma verdade dos atos. Olha o que fala Hebreus capítulo 13 sobre Yeshua Hamashia. Hebreus capítulo 13. Olha lá no... Olha só. Vamos lá com calma. Versículo 15 e 16. A gratidão de coração e a verdade dos atos. Depois nós vamos ver Davi. Vocês vão ver só. Que eu não fui lá porque nós temos que ir e ler todo o texto. Olha aqui. Versículo 15. E portanto ofereçamos sempre por meio dele a Elohim. Sacrifício de louvor que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com outros, pois com tais sacrifícios Elohim se agrada. Aí entram os cristãos dizendo que os sacrifícios foram anulados. Foram anulados. Foram anulados. Foram anulados. A Torá foi anulada. Yeshua fez tudo por você. Yeshua fez. Mas se você não se unir a ele para cumprir a Torá. Se você não se unir a ele para cumprir a Torá. Esqueça meu amor. Esqueça. Não há verdade no nosso coração. Não há uma sinceridade e nem ações verdadeiras. Não é verdade? Essa decisão é total em relação à religião ensinada nos templos. Onde se tornou uma superstição a serviço dos interesses que não são confessados. Vem. Vamos agora trazer uma rosa aqui. A mulher apanha e ela vai casar-se. E você vai fazer uma semana de campanha e vai dar 500 reais. Tem gente aí que faz isso todo dia, toda hora e todo momento. E você fazia até dias atrás. Vai lá. Isso é superstição. Isso é superstição. Essa superstição é declarada nos templos todo dia e toda hora. Mas Levítico não é obedecido. Vai lá, põe um sabonete. Lava que você vai se purificar com o sabonete que você comprou lá não sei onde. Isso é superstição. Isso é superstição. Isso não está na Torá. Levítico não está sendo cumprido. O sacrifício de gratidão não tem verdade no nosso coração quando fazemos isso. Não tem verdade. A superstição é um desvio de sentimento. Fundado na ignorância. Quem empresta caráter sagrado a coisa que não é sagrada. E empresta caráter sagrado ao que não é sagrado. Não é isso? Não é isso que acontece aí nos templos. E eu saio chamando as pessoas. Vamos ao Shabat. Você vai chegar lá no Shabat. Vamos ao Shabat. Vamos ao... Ninguém dá confiança. Aí eu fui ali na igreja do pastor tal. Falei, mas nós guardamos o Shabat. Vamos ao Shabat. Vamos ao Shabat. Ninguém quer Shabat. Ninguém quer Shabat. Primeira festa do Levítico, capítulo 23. Mas depois ter as festas, páscoa, pãesasmo, primícias, pentecostes e tabernáculo. Ah, já estou chegando lá no final do ano. A ignorância, irmão. Isso é superstição, meu filho. As pessoas vivem de superstição. De superstição. Porque é interesse. Interesse que não são confessados para vocês. Interesse de ganho. Aí vocês não amam Adonai. Quando vocês dão credibilidade a isso, vocês não conhecem Adonai. Vocês vivem uma inverdade. Porque não querem obedecer a Torá. Aí dizem, eu não entendo nada de Levítico. Por isso que eu falei. Traz as crianças lá do serviço infantil que vão entender tudo que eu estou falando aqui. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Elas vão entender. Empresta caráter sagrado aquilo que não é sagrado. Não é. Não tem base bíblica. Irmãos, é uma crendice infundada. É uma crendice infundada. É um excesso de zelo. É uma dedicação destituída de ensinamento da Torá. Por isso que o livro de Levítico chama o manual do sacerdote. Porque a obrigação do sacerdote é ensinar o povo a verdade. E separar o santo do profano. É obrigação. Mas eles vivem nessas crendices e nessas superstições. Vivem nessas crendices. Olha, olha aqui no Salmo 50. Chama-me no dia da aflição, no versículo 15. E eu te ouvirei. Eu sararei a tua doença. Eu estarei... Mas não viva de superstição. Não viva de bobagem. E de crendice. Não viva. E tu me glorificarás. E tu me glorificarás. Diz o Salmo 50, versículo 15. Irmãos, isso quando o Eterno fala. É... E eu te ouvirei. Isso tem uma ideia de salvação. De salvamento. De salvamento. Vão pra você ver. Aqui eu quero te mostrar, Davi. Que ele não tinha uma moral igual o povo de hoje tem. Por isso que ele é o homem da envergadura que ele é. Os profetas da Bíblia são da envergadura que são. Olha aqui. Segundo Crônicas, capítulo 29. Olha aqui. Segundo Crônicas, 29. De 1 a 21, né? Não. Eu quero a oração de Davi. Então, a primeiro Crônicas. Eu devo ter errado aqui alguma coisa. É aquela oração de Davi. Primeiro Crônicas. Então, vamos ver. É isso aqui. A construção do tempo. Eu quero ler tudo isso aqui com vocês. até o versículo 21. Gostaria que você me ajudasse, meu filho. Pega esse microfone. Faça favor. Ouça aqui o que é um coração agradecido. Que tinha certeza de um salvamento absoluto da parte de Adonai. Uma pessoa agradecida é uma pessoa que faz o maior rito que tem no Levítico. Vamos lá. Disse mais. Vamos lá, Léo. Só um só. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, 29, é. Disse mais aí, Davi, a toda congregação. Salomão, meu filho, o único a quem Elohim me escolheu, ainda é moço e tenro. Esta obra é grande, pois o palácio não é para o homem, mas para o eterno Elohim. Eu, com todas as minhas forças, já preparei para a casa do meu Elohim, ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras oniques, pedras de engaste, pedras de ornato, pedras de várias cores, todas as sortes de pedras preciosas. E mármore, tudo em abundância. Além disso, em minha devoção à casa do meu Elohim, agora dou dos meus tesouros particulares, o ouro e a prata, eu dou para a casa do meu Elohim, afora tudo o que preparei para o santuário. 3 mil talentos de ouro, do ouro de ofer e 7 mil talentos de prata, refinada, para cober as parentes das casas, para as obras de ouro e para as de prata, e para todas as obras dos artesãos. Quem está disposto a consagrar-se hoje ao eterno? Olha só, agradecer ao eterno, do mesmo nível que eu estou agradecendo, diz Davi, olha aí. Então os cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram. Deram para o serviço da casa do Elohim, 5 mil talentos de ouro, 10 mil dracmas de ouro, 10 mil talentos de prata, 18 mil talentos de bronze e 100 mil talentos de ferro. E os que tinham pedras preciosas, deram-nas para o tesouro da casa do eterno, a cargo de Getel, o Gersonita. O povo se alegrou com as ofertas voluntárias que seus chefes fizeram, pois de coração íntegro deram eles ao eterno. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo, louvou Davi ao eterno perante toda a congregação, dizendo, Bendito és tu, eterno Elohim, de nosso Pai Israel, que de eternidade... Isso é um serviço de ação de graças, vai. De eternidade a eternidade, tua é eterna a magnificência e o poder, e a honra e a vitória e a majestade, pois teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é eterno o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder, para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Elohim, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu, e quem é o meu povo, que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há esperança. Senhor, eterno nosso Elohim, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Bem sei eu, meu Elohim, que tu sondas os corações, e que te agradas da integridade, eu também na integridade do meu coração voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, ofereceu voluntariamente. Eterno Elohim de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo, essas disposições e estes pensamentos, encaminham o seu coração para ti. A Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer todas estas coisas, e para edificar o palácio para o qual providenciei. Amém, meu pai. E os sacrifício em abundância, a favor de todo Israel. Tá vendo? Aí agora que ele vai oferecer sacrifícios, viu? Mas primeiro é o sacrifício todá de agradecimento, grande, 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 grande demais. É assim que nós fazemos? É assim, somos iguaizinhos a Davi, não é? Iguaizinhos. Voltemos ao Salmo 50. Vamos lá. Este salmo da nossa paraxá, vai crá, é um poema didático de inspiração profética. Ele descreve o julgamento de Israel por Adonai e a justificativa de Adonai, por que que ele vai julgar. Ó bem, ele descreve o julgamento de Adonai, o Salmo 50. E a justificativa, por que que ele vai julgar? Ele vai, a justificativa, você vai ver perfeitamente aonde está. Ele acusa seu povo de satisfazer-se com sacrifícios que ele próprio não deseja. Ele quer um coração agradecido. Ele quer, e pague os teus votos que você fez a ele, ele quer um coração agradecido. Por isso que para os comentaristas é o maior dos sacrifícios. Um coração agradecido. Aqui, ó. E não sacrifícios que nem ele próprio deseja. Quando não são acompanhados de obras de justiça. Quando os sacrifícios não são acompanhados de obras de justiça, eles são, eles não produzem nada na presença de Adonai. E nem transformam a sua vida. Com isso rejeitam a piedade puramente exterior. E todo o legalismo está aqui no Salmo 50. Ele vai rejeitar uma piedade externa, que não é de coração. Que não é voluntária, é para aparecer diante dos outros. É por interesses próprios. Olha só. A exegese tradicional ensina que esse Salmo se refere ao dia do julgamento que ocorrerá no tempo do Apocalipse no Vale de Josafá. Esse Salmo se refere a um julgamento que ocorrerá no dia do Apocalipse no Vale de Josafá. Assim os comentaristas tradicionais dizem. Olha como ele começa. O Elohims poderoso, o Eterno fala e clama a terra do nascer do sol até o seu ocaso. Os três nomes aqui, ó. Elohims poderoso, o Eterno fala, é o Elohims Adonai. Fala e convoca a terra. Os três nomes refletem as três faces de Adonai. Os três rostos de Elohims de Israel. Adonai é o Elohims que se revelou em pessoa ao seu povo e firmou com ele um pacto, uma aliança. Por isso que ele vai usar aqui Elo, Elohims Adonai. Os três nomes. Ele vai aqui fazer lembrar do pacto que ele firmou com o seu povo. Que ele não vai voltar atrás. Esse pacto está lá em Josué no capítulo 22. Vamos lá? Segura aqui que vamos voltar agora ao salmo. Josué 22, versículo 21. Josué 22, versículo 21. Olha aqui. Aqui em Josué 22 está tratando de uma questão do altar. O altar é para oferecer sacrifícios, para manter o relacionamento com Adonai. Israel havia aqui, as três tribos que estavam além do Jordão, que não quiseram atravessar o Jordão, levantaram o altar. Mas era um altar de testemunho e não um altar para oferecer sacrifício. Eles vão justificar-se diante dos anciãos de Israel, que vão mandar uma comitiva lá, para saber se era verdade que eles haviam construído um altar para sacrifício, lá do outro lado do Jordão. Olha, começa do versículo 21. Então, responderam os filhos de Rubem, de Gade e a meia tribo de Manassés, os cabeças dos milhares de Israel, o poderoso, o Elohim, o Eterno, ele o sabe. Israel mesmo saberá se foi em rebeldia ou desobediência ao Eterno, hoje não vos preserveis. Se edificamos um altar para nos tornar de após o Eterno, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Eterno mesmo de nós o requeriria. Aquela legislação de Levítico é para fazer sacrifício em Jerusalém. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Não era para um outro altar, era para aquele altar. E eles vão se justificar ali que não era para essas ofertas de sacrifício. Por quê? Adonai havia feito uma aliança com Israel. Israel não poderia quebrar a aliança. Quem quebrou a aliança quando transferiu os princípios para Roma? Quebrou toda a aliança. Quebrou toda a aliança com Israel. A igreja de Yeshua, se ela não tomar ou tomar, mirar Shabbat, na vida, o problema dela é Shabbat. Se ela não mirar Shabbat e tomar tenência na vida, o tempo já acabou. Os frutos estão caindo, caindo de maduros e não podem ser consumidos. Se ela não mirar Shabbat e tomar uma posição na vida, vai entrar em juízo e julgamento de Adonai terrível. Eu não tenho medo de dizer nada disso. Isso está andando velozmente. 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 Se não fizer isso. Eu não vou continuar a ler, senão não vai dar tempo. Voltemos lá então, a Salmo 50, no versículo 2, 3 e 4. A justificativa de Adonai, por que que ele vai, ele acusa Israel de se satisfazer com os sacrifícios que ele próprio não deseja. Mas ele não está anulando o sacrifício. De se é um perfeito em formosura, resplandece Elohim. O nosso Elohim vem e não se calará. Adiante dele um fogo consome e a grande tormenta ao redor dele. Chama os altos céus à terra para julgar quem? O seu povo. Não está dizendo que vai julgar ímpio, não. Julgar o seu povo. Versículo 4. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Então, os firmadores do pacto, da aliança pelo sacrifício, os que têm consolidado no coração o bem-querer de Adonai, estão unidos a ele pelos laços daquela aliança como estava, a tribo de Rubem, a meia-tribo de Manassés e a tribo de Gade. Que levantaram um altar apenas por testemunho e não para oferecer sacrifício. Porque há um só altar para oferecer sacrifício de Jerusalém. Hein? Amém? Amém? Não é? Está lá no êxodo 24. Nós o faremos e ouviremos. Foi quando ele manteve a aliança com o sacerdote. Vamos lá. Olha aqui. Ele diz aqui no versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifício. Vamos lá. Êxodo 1º, 24. Vai lá. Foi diferente do altar de Samaria, que impediu o povo que subiu a Jerusalém. Isto, parabéns, Léo. Foi diferente do altar construído em Dan, por Jeroboão, e outro em Samaria, Betel, para que o povo não descesse a Jerusalém para adorar. Não era essa a intenção de Rubem, Gade e a meia-tribo de Manassés. Não era. Para impedir que o povo conheça a palavra. Isso aí que está acontecendo aí, que o povo precisa deixar a superstição e seguir a Donai. Olha aqui, capítulo 24, do Levite, do Êxodo. Versículo 7 e versículo 8. Olha aqui, ó. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo e eles disseram. Tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. Ele leu o livro de quê? Da aliança, do pacto com a Donai. Tudo que o Eterno diz, nós faremos e obedeceremos. Foi isso aqui, ó. Tomou o Moisés, aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse. Este é o sangue da aliança que o Eterno fez convosco no tocante a todas aquelas palavras. Por isso que a Donai está lá. Aqueles que firmaram comigo o sacrifício. Sacrifício de gratidão o tempo todo, para depois você fazer os outros. Para depois você realizar os outros. Você vai no Levite, no Êxodo 19, você encontra a mesma, a mesma explicação que nós faremos e obedeceremos. Faremos e obedeceremos. Quantos já falaram isso aqui e já foram embora há muito tempo? Há muito tempo já sumiram. Faremos e obedeceremos. Não aguentam. Não aguentam o arrocho de Adonai. Não aguentam. Trata-se de um compromisso preciso de obedecer e cumprir. O que acaba de ser lido. Obedecer e cumprir. Então, ouvir, compreender e obedecer. Essa aspersão aqui, que fala, aspersão do sangue, tem equivalência? Não tem equivalência em nenhum dos rituais do Levítico. Não tem. Ela é estritamente reservada ao rito de consagração de sacerdotes. Por quê? Estou falando aos sacerdotes. Nós estamos num livro de sacerdotes. Que me perdoem, precisam ter mais responsabilidades. Para com aquilo que vocês falam com a boca e não cumprem com o coração. Vocês falam com a boca, mas não é a mesma verdade do coração. Precisa cumprir. Sabe? Então, por quê? O salmista está fazendo uma convocação no versículo 5. Do salmo 50. Ele fez uma justificativa e ele faz uma convocação com aqueles que fizeram aliança com ele de sacrifícios. Firmadores do pacto. É uma vocação sacerdotal. Se nós formos lá em 1 Pedro. Vamos não, que não vai dar tempo mais. 1 Pedro, você vai ver lá o Novo Testamento para os cristãos que estão aqui, se tem algum. O Novo Testamento. Dizendo, vós sois nação eleita, povo santo, sacerdócio real. Não precisa cumprir nada. Ah, que sacerdote você é? De quê? De que templo? De que local? De onde? Está lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Volto ao salmo 50, que eu estou interessada nele ali. Porque ele é bem explicativo, ele é bem didático. Ele é um salmo de julgamento. Versículo 8. Olha aí, ó. Os céus anunciam a sua retidão. Ouve povo meu. Vamos acabar de ler. Os céus anunciam a sua retidão. Versículo 6. Pois Elohim mesmo é o juiz. Ele vai julgar. Ouve povo meu e eu falarei a Israel. Eu, Elohim, o teu Elohim, testemunharei contra ti. Ele mesmo. Não te repreendo pelos teus sacrifícios. O holocausto que estão de contínuo perante mim. Da tua casa. Eu não aceito novilhos. Olha o que ele diz aí, olha. Ele é juiz, ele é testemunha. Ele é tudo. O julgamento do seu povo se exerce não em função da obediência aos ritos, mas da retidão em relação a Elohim e aos homens. O que o Eterno deseja é um coração aberto às realidades do amor para com ele. O amor para com ele. Olha só o versículo 9. Da tua casa eu não aceitarei novilhos, nem bode dos teus cereais. Sabe por quê? Porque as religiões pagãs, elas acham que as divindades comem. Você já viu nos terreiros de Macumba? A divindade come. Não é verdade? Põe um prato cheio de comida com bia. Estou cansada de apanhar isso na rua, virar dentro do lixo. E orar e dizer, tira esse negócio daqui, isso vai para o lixo, não tem valor nenhum. Porque acha que divindade come. Por isso que ele fala, está achando que eu vou aceitar. Aqui, o que que é, Ana? Você está me comparando, Ana está falando. Você está me comparando a uma divindade qualquer. Eu sou o único, Elohim de Israel. Aqui, olha. Olha só. Pois meu é todo animal da selva, do campo, sob milhares de colinas, conheço todas as aves dos montes. E meu é tudo que se move no campo. Se eu tivesse fome, não te diria. Pois meu é o mundo e tudo que nele há. Se eu tivesse fome. A divindade dos ímpios come. Tem que dar comida para elas. Tem que carregar comida para elas. Come carne de touros ou beba o sangue de bodes. Oferece sacrifício de gratidão ao homem ou mulher. Adonai. Sacrifica um agradecimento que me glorificará. Olha aí. Aí ele vem aqui, ó. No versículo 16, ele vai dizer. Que é o ímpio? Que direito tens de recitar as minhas tora a todos? A minha tora ao de tomar a minha aliança na tua boca. Isso é para os filhos que querem viver uma vida de agradecimento. Adonai. Aqui, ó. Tu odeias a correção. Lanças as minhas palavras para detar de ti. Não queres disciplina. Quando vês um ladrão, consentes com ele. Temes parte com os adúlteros. Usas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Assenta-te a falar contra o teu irmão. E falas mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que eu era como tu. Mas eu te repreenderei. E tudo porei a tua vista. Ouvi isto, vós que vos esqueceis de Elohim. Para que não vos façam pedaços. Sem haver quem vos livre. Aquele. Ele vai repetir. Que oferece sacrifício de ações de graças. Me glorifica. Aquele que bem ordena o seu caminho. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Eu mostrarei a minha salvação. A alma desligada da escravidão da carne. Ela agradece a Elohim todo o tempo. E dá tudo o que ela tem. Para servir ao eterno. E ajudar o outro a conhecer Adonai. Livre da servidão da carne. Ela se consagra, Adonai. Livre da servidão da carne. Ela se consagra. Se consagra. O céu e a terra estão presentes no dia do julgamento. Para ouvir que esse serviço não reside na magia dos ritos. Dos ritos e dos ritos. Mas da justiça do amor. Mas da justiça e do amor. Da justiça e do amor. Eu estava subindo ali a piedade aparecida. E o eterno falou o meu coração. Vai buscar para Joana. O aluguel social. Ele disse para que eu fosse. Vá buscar. Em Maria Célia. Vá buscar para Joana. O aluguel social. Ela aparece ontem aqui. Que eu me ponho a chorar junto. Joana. E ela senta ali comigo. E falou. Pastora. Me ajuda. Como é que eu posso ficar adiante de uma situação dessa? Eu tenho que ir lá junto aos órgãos públicos. E buscar ajuda social para minha irmã. Porque ela necessita. O que adianta eu estar em uma casa coberta. E ela não tem nada. Em risco. Com essas chuvas. Com tudo que está aí. O justo. Liberto da servidão humana. Recolhido em Adonai. O criador imutável. O justo. Atinge o âmago da sua libertação. Ele vê tudo em Adonai. Tudo. E se regozija no amor infinito de Adonai. É assim que nós vamos celebrar Páscoa. Cantando o Salmo 142. Centro e... Quarenta e seis. Louvai ao Eterno. Sendo chamando para oferecer o sacrifício pascal a ele. Por puro regozijo de serví-lo e gratidão a ele. Sacrifício de gratidão tem que estar em primeiro lugar. Então nós poderemos dizer Rad Samer Pes. Feliz festa da Páscoa para cada um de nós. Música... Legenda Adriana Zanotto